mas será se a gente pega alguma referência disso daqui mano eu já não tô entendendo já não peguei essa primeira aqui ó retrospectiva animada 2022 a galera tá muito foda a do castanheiro já acompanhou desde 2014 2013 que ele faz não acho que 2013 ele fez não acho que desde 2014 ele já fez eu sei que eu acompanhei todas desde então para ver essa daqui tem muita coisa já começou agora mano começou agora mano o chanson passou correndo aqui ó twitter sendo comprado ó chanson man a anna em cima do chanson é o caminhão dele lá atrás maria o porra começou agora mano eu vou ficar pausando né eu quero só ouvir mano referência depois a gente vai pegando as que a gente vai assistindo o mundo assistiu no oscuro tapa no rio a piada foi ruim e pegou muito mal pobre do o que é isso eu não peguei não o que é isso nesse monstro mano aaaah é o veck né né o veck né o veck né mora lisa levou um bolo é a putaria nesse ano surtamos sopa de tomate no van gogh no van gogh o feminista é foda né boy nisso daí mano aí foi putaria no van gogh a cola a cara do avião a cara do pedrinho a roda pedrinho em broxaveu meu deus foi um roberto calor tanta besteira o monarque falou todo dia quase que acaba com flow real né tá vandinha meme do Bill deixou o famoso mostil será que o Caio irá dividir a conta quando sair oh 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 em pleno vinte e dois Guerra entre a Lúcia e a Ucrânia Que em New West Nazistão Pobre Bolsonaro Já ambrolhou Já ambrolhou Já ambrolhou Não, tem meme de jogo pra caralho Ah, caralho, Game of Thrones é tão bom, mano Meu Deus, House of Dragon, lindo, lindo Tomara que venha logo a próxima temporada Para da tristeza Com a Copa Mas nem tudo foi uma decepção Vimos com a Tapioca Com o Fabi K Com o Defante e Cazé Teve diversão Vem que a gente Surtou E surtou E surtou Ele botou, ele botou Ele botou a mulher lá, mano Se babando, se babando todinha 8 milhões de pessoas, mundial Acabou já? Ah, as pessoas morreram agora Calma Eu não acompanhei quase ninguém que morreu Ah, Gal Costa O Jô O Jô morreu esse ano Tipo Pra mim, foi ano passado Ah, ele colocou o Pelé, mano Foda, foda, foda Foda Mano, eu tava achando Na moral, eu tava achando muito triste Porque eu achava que ele não ia ter colocado o Pelé na edição Porque tipo, isso foi bem recente, né Foda, 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 foda Essa foi a retrospectiva animada E vocês conseguiram encontrar todas as referências na animação Não sei, tem que tá pausando, boy Comenta aqui embaixo pra eu saber Talvez você tenha que assistir mais de uma vez Pra pegar tudo Com certeza Se vocês curtiram esse novo estilo de animação e anime Deixa o gostei aqui embaixo pra eu saber Se inscreva no canal E compartilha essa retrospectiva com todo mundo no Facebook, no TikTok e no Zap Eu queria fazer um agradecimento especial pra galera do Split Studio Um estúdio de games e animação brasileiro incrível Que animou essa retrospectiva E olha que incrível O Split Studio está lançando hoje o projeto de financiamento coletivo De um game 100% brasileiro Que se chama Entre as Estrelas Entre as Estrelas é um jogo de aventura, ação e combate 2D Com uma animação e visuais lindos Parece ser bonito, a porra, mano De morrer Ao melhor estilo de Ori, Limbo e Inside Você vai acompanhar a emocionante história de duas irmãs A Ari e a Thay Que foram separadas por um incêndio criminoso A campanha do Catarse já está no ar Então você pode clicar no link aqui na descrição Pra ajudar de qualquer forma Existem várias recompensas pra cada tipo de contribuição Incluindo cursos de animação Pra você aprender a fazer uma animação estilo anime Igual a essa da retrospectiva De qualquer lugar do mundo Conto com a comunidade brasileira Pra alavancar esse projeto Que só irá acontecer com a ajuda de vocês É isso, obrigado por mais um ano aqui comigo Assista as últimas retrospectivas aqui Feliz ano novo Um beijo, tchau! Caralho, que vídeo bom, mano Que vídeo bom, mano Vamos jogar esse jogo, não vamos? Vamos jogar, não vamos? Caralho, lindo, 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 lindo Gostei, mano Gostei Caralho, que retrospectiva boa, pô Que retrospectiva boa do caralho Muito bom, mano É o Castanhari, né? Castanhari Puta que pariu Tem que jogar Muito foda, muito foda Muito obrigado, Castanhari Por esse vídeo maravilhoso É nóis Tchau